Agora o assunto é a segurança das crianças no carro. O uso obrigatório da cadeirinha evita lesões graves e até mortes. Mas desde a vigência da lei há cinco anos, os papais motoristas relaxaram e o que se vê é um aumento nas multas por descumprimento da norma. Fabiana é mãe de Caio, de quatro meses. Quando o assunto é a segurança do filho no trânsito, ela é rigorosa. Às vezes na hora que você coloca criança, ela chora, ela reclama, mas a gente não pode ceder ao primeiro momento, você tem que insistir e deixá-la lá. Mas levar as crianças na cadeirinha como manda a lei não tem sido uma regra muito respeitada. Passados cinco anos da exigência do uso das cadeirinhas, o que se percebe é que houve um certo relaxamento por parte de alguns pais. Dados do Detran de Minas Gerais revelam um aumento de 24% no número de multas por causa do transporte inadequado de crianças. Em 2013, foram aplicadas 3.157 multas contra 2.550 em 2012. O descumprimento da norma é considerado infração gravíssima, penalizada com multa de R$ 191,54 e perda de sete pontos na carteira. Segundo o comandante da 4ª Companhia de Trânsito de BH, ao levar a criança no colo, os pais expõem os filhos a um risco enorme. O próprio peso do corpo da mãe ou então daquela pessoa que está carregando a criança no colo será lançado à frente e, consequentemente, haverá o quê? Até mesmo esmagamento da criança entre o banco dianteiro ou então o painel do veículo. De acordo com a resolução do CONTRAN, todas as crianças menores de 10 anos só podem ser transportadas nas cadeirinhas no banco de trás. Recém-nascidos, até um ano, devem usar o bebê conforto. Crianças de 9 a 18 quilos usam a cadeirinha. Aquelas entre 18 e 36 quilos devem ser colocadas no assento de elevação, que pode ser com encosto ou não. Com dois filhos, Paulo não anda sem a cadeirinha. Sem dúvida nenhuma que ela protege, é bastante eficaz na proteção das crianças. Esse especialista em ortopedia e traumatologia confirma que o uso das cadeirinhas é muito positivo, principalmente do ponto de vista da gravidade das lesões e na redução no número de mortes. Para cada morte que ocorre, em média, 5 crianças apresentam a lesão grave. É muito comum as lesões de baço, de fígado, sem contar os traumas de crânio e de coluna que podem levar à sequência definitiva. Obrigado. 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 Obrigado.